É sabido que muitos camaradas desejam se relacionar, namorar, casar, compor família e principalmente uma questão muito importante que vocês precisam ter conhecimento para não fazerem caca na existência de vocês. E é exatamente por isso que eu trago esse vídeo muito oportuno para vocês para que vocês não façam caca. Na existência de vocês. Eu estou sempre muito atento às questões jurídicas que vêm trabalhar a questão de se relacionar, de ter e estar num relacionamento. E principalmente no que tange a questão patrimonial de ter e estar num relacionamento e principalmente ir morar com a cremosa. Junto da cremosa. Eu sempre falo que o mar dos relacionamentos, o mar não está para peixe. Mas existem algumas medidas, algumas questões que nós podemos minorizar, minimizar ali a problemática de se ter um relacionamento e principalmente querer juntar as meias, juntar ali as escovas de dente para então ter um relacionamento e viver debaixo do mesmo teto. como se blindar, o que fazer, como assegurar juridicamente uma vida mais tranquila a dois para você não ter futuros desentendimentos e problemas neste campo. Vamos ver as dicas aqui, a visão que essa advogada tem para a gente para facilitar toda essa demanda. Homem, não vá morar junto com a sua namorada antes de assistir esse vídeo até o final. Eu sei que você está aí pensando em juntar as suas escovas de dente, mas o que você não sabe é que morar junto, contra a união estável e se casar nos dias de hoje é quase a mesma coisa. Então presta bastante atenção nesses cinco pontos que eu vou te passar aqui agora para que você não tenha prejuízos no futuro. O primeiro ponto que você precisa estar atento é que se você não escolhe o regime de bens que você vai adotar durante a sua união, o governo vai escolher por você. É isso mesmo que você ouviu, você decide morar junto com a sua namorada, acabam tendo filhos, a vida vai seguindo, os anos vão se passando. Quando vocês decidirem se separar, como que vai ficar a divisão dos bens de vocês? Então, já que você não escolheu, o governo escolhe por você, o que vai valer é a regra geral do regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime, no momento da separação, você terá que dividir com a sua namorada, que hoje é companheira, tudo que você adquiriu durante essa união, ainda que ela não tenha contribuído com nenhuma gota de suor. Não escolheu, vai ter que seguir a regra geral. O segundo ponto que você deve estar atento é que você pode contrair a união estável, oficializando isso em cartório, e na união estável você pode escolher o regime que você vai adotar na sua união. Eu sempre aconselho que vocês escolham o regime da separação total de bens. Desse regime, quando se separarem, você não tem que dar nada para ela, nem ela tem que dar nada para você. Você pode optar por esse regime, tanto no casamento, quanto na união estável. O terceiro ponto que vocês devem prestar bastante atenção é que, mesmo contraindo a união estável ou casamento na opção do regime da separação total de bens, ainda assim, você não estará isento de sofrer falsas acusações pela lei Maria da Penha e, eventualmente, ter que se retirar do seu próprio imóvel. Além de outras questões, por mais que você tenha acordado a questão da separação total de bens, tem essa questão de golpes, tem a questão de má-fé que pode colocar tudo a perder. E, se eu não me engano, tem cláusula da Maria da Penha que vai além ainda nessa questão patrimonial de você ter, acabar, você pode acabar perdendo esse bem patrimonial tendo em vista o que for mentido, o que for colocado na cláusula da má-fé. Você acaba ficando sobre a decisão de um juiz, de uma juíza, seja o que for, dependendo de como isso proceder, você ter perdas bastante graves nessa questão da Maria da Penha. Eu precisei ressaltar aqui porque realmente é complicado, parece que transcende a lei comum e transcende também aquilo que foi pactuado no contrato de casamento, de namoro, seja o que for. Tive que pontuar aqui para vocês. Aquela casa que você comprou antes de se casar ou aquela casa que você comprou durante a união, porém dentro do regime da separação total de bens. E para que você tenha o respaldo e para prevenir essa situação, o que você deve fazer? Morar em um imóvel alugado, lembrando de colocar no contrato o nomezinho dela como contratante junto com você. Porque se acontecer de você sofrer uma falsa acusação e ter que se retirar do imóvel, você estará respaldado, ela será a devedora desses aluguéis. E lembre-se ainda de incluir lá nesse contrato uma cláusula prevendo a separação e que se isso ocorrer, ela será a única devedora exclusiva dos aluguéis, do tempo de permanência dela lá e do tempo que você não estiver mais ocupando o imóvel. Essa é uma forma interessante de se blindar, justamente, que é a questão de vocês estarem numa casa de aluguel. Como eu falei anteriormente, por mais que você pactue contratualmente a questão da separação de bens, se houver uma fé, se houver a Maria da Penha, essa questão do imóvel, se tiver ali um afastamento, a necessidade de você se afastar de corpos devido a essa má fé e tal, você, sei lá, perder o teu imóvel, por mais que você tenha pactuado a separação total de bens, devido à mentira, a questão de violência ou alguma coisa voltada à Maria da Penha, que você tenha que sair do teu próprio imóvel e essa pessoa ficar lá. Por isso que é muito importante essa dica aqui da casa alugada e pactuar no formato que a advogada aqui vem suscitando. Esse conselho aqui, eu te digo, é só uma melhor amiga que te dá mesmo. O quarto ponto que você precisa estar atento é que, mesmo que você se case ou contra a união estável com o regime da separação de bens, no momento da separação, se a sua companheira não estiver trabalhando, não tiver condições de se sustentar sozinha, ainda assim você vai ter que pagar a pensão alimentícia para ela. Então é importante que você estimule sempre a sua companheira a estudar e estar ativa no mercado de trabalho. Muito complicado. O quinto e último ponto que eu tenho a trazer aqui para vocês é que ninguém se casa pensando em se separar, assim como ninguém vive pensando na morte. Mas as duas coisas, eu te digo, são inevitáveis. Se inscreva, curta. E a aba de comentários é livre para vocês exporem o comentário, a visão de vocês. E o que eu quero deixar muito claro aqui é o que vocês acham, o que vocês pensam disso? Apesar de toda essa engrenagem que essa querida advogada forneceu para nós aqui, vocês acham suficiente? Vocês acham que fazendo a coisa da forma certa, deixando bem documentado, contratualmente, os riscos são minorados dentro de um relacionamento, dentro de um casamento? Ou você acha que realmente não vale a pena, independente da situação, não vale a pena o casamento? Quero ver a opinião de vocês, o entendimento de vocês aqui nos comentários. Quer seguir a vida solteiro, focado na sua liberdade emocional e financeira? Não sendo atormentado pelo seu emocional, pela tua carência, a vontade que existe dentro de você em ter e estar com mulher? Quer seguir tranquilamente, sozinho, focado nos seus hobbies, nas suas atividades, na sua liberdade como um todo? Aqui no comentário afixado está o Manual do Homem Livre e Próspero. Também deixo o meu WhatsApp de mentoria. Precisa de um conselho? Precisa de ajuda? Precisa, desesperadamente, de uma visão para a tua vida? Seja qual for o tema, me chame lá, mas só me chame, caso deseje marcar dia, horário, falarmos do preço da mentoria e do tema a ser debatido. Do contrário, não vou responder, pois é um WhatsApp de trabalho. Stay hard.